Música Vivendo esse medo de arriscar sem medo que possa vencer um erro Prevendo a loucura de amar independente dos defeitos Gata, vamo pro nordeste, lá tu vai entender meu jeito Pra um sempre foi bom malandro, pra outro é um bom sujeito Vida tá cobrando cario, matando quimeras pra fazer uma grana Por enquanto no mesmo barraco, com os mesmos problemas na mesma trama Também quero melhor, luxo, fama, um carro importado, uma casa bacana Lavar dinheiro nas ilhas Bahamas, mas antes quero não morrer com os cana Porque aqui é Brasil, racista eleito, não é guerra contra as drogas É contra preto, contra pobre, fraco contra o gueto E cês que ouviu falar de supremo e bico Sou nordeste, beço dos poeta, porra Para pra pensar o que tá acontecendo Primeiro eu vou cantar essa miséria toda Depois te falo o quanto nós perdemos Viva desse medo de arriscar sem medo que possa vencer um erro Viva da loucura de amar independente dos defeitos Gata, vamo lá pro nordeste que tu vai entender meu jeito Múltiplos pra hoje há um mundo ser vítima e nosso suspeito Vivendo esse medo de arriscar sem medo que possa vencer um erro Vivendo a loucura de amar independente dos defeitos Gata, vamo pro nordeste lá tu vai entender meu jeito Pra um sempre fulvão, malandro pra outros um bom sujeito Independentemente o menor que se sente à frente Vem de lado nordeste, nós é peste Sempre tente fazer o que te complete Com ninguém se compare porque você não compete E pro filho da puta que eu ajudei Virou as costas frente a frente Você não cresce covarde Nem no tete a tete Nem de happy happy aprende Vou te botar no seu lugar que é de um velho covarde Outro barraco, mesmo rode Outro carro, mesmo rode E eu ainda sou o mesmo do início Com os mesmos vícios Fumando no precipício Se eu me precipito já era O Brasil é bonito pra carai Com belezas naturais Cores tipo aquarela Mas o brasileiro é burro pra carai Conseguiu de volta em volta Tá cagando com essa tela Políticos safados deviam tá na cela Falando o nome de Deus Mas com o diabo ele paquera Igual os infantis aprendiz de MCs Que fazem analogias de abelha Mas são eles que se ferram Devia ser com o governo a guerra Apagaram o vídeo da primavera Mas se você quer a guerra de MC Não me envolvo com esses kids Deixo que eles se enterram Vivendo esse medo De arriscar sem medo Que possa vencer um erro Vivendo a loucura De amar independente dos defeitos Gata, vamo pro nordeste Lá tu vai entender meu jeito Pra um sempre foi bom Malandro pra outros Um bom sujeito Vivendo esse medo De arriscar sem medo Que possa vencer um erro Vivendo a loucura De amar independente dos defeitos Gata, vamo pro nordeste Lá tu vai entender meu jeito Pra um sempre foi bom Malandro pra outros Eu sou um bom sujeito